Rádio Boca Família Rádio Boca Família Tudo do bom e do melhor Para você Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Você não aprende mesmo É Pra você Isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Se usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que você tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Se ele não te quer Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Como é que eu supero vocês Se liga pra você Liga pra você Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que você tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Obrigada Rádio Lodeba Terra de humilhação Lodeba Nunca mais quero voltar em Lodeba Lodeba Esse é o endereço apagado Da minha vida Lodeba Lodeba Terra de tristeza e dor Lodeba Nunca mais quero voltar em Lodeba Esse é o endereço apagado Da minha vida Agora mudei Pra casa do rei Pra mesa do rei Esse é o endereço novo Pra você me achar Lodeba Agora é casa abandonada Com a placa escrita Mudei Pra casa do rei Pra casa do rei Lodeba Terra de humilhação Lodeba Nunca mais quero voltar em Lodeba Lodeba Pra casa do rei Pra casa do rei Pra mesa do rei Lodeba Esse é o endereço novo Pra você me achar Lodeba Lodeba Agora é casa abandonada Com a placa escrita Mudei 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 Pra casa do rei Lodeba 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 Mudei, eu mudei Sabe pra onde? Pra casa do rei Fui, Larissa! Aplausos Rádio Poc Família Rádio Poc Família Tudo do bom e do melhor Para você! Toda vez você ligava Me dizia, amor, tô sentindo sua falta Eu por um tempo nem te ouvia Lembro que sempre dizia, deixa pra amanhã Me liga amanhã Tô com a cabeça cheia Agora sua voz faz tanta falta aqui Tanto eu te amo preso na garganta Liguei pra te dizer que me arrependi Falei com a secretária eletrônica E pra piorar Você tá acompanhada Não tive tempo pra te amar E agora sobra tempo E eu queria que o vento levasse o seu cheiro embora Eu tô fora do seu radar Mas a saudade me pegou de jeito Deu um nó no peito só você pra desabavar Se o telefone tocar Não vai me atender Você que eu sou de esperar Eu só fiz de dizer Me liga amanhã Deixa pra amanhã Agora sua voz Agora sua voz faz tanta falta aqui Tanto eu te amo preso na garganta Liguei pra te dizer Liguei pra te dizer que me arrependi Liguei pra te dizer que me arrependi Falei com a secretária eletrônica Liguei pra te dizer que me arrependi E pra piorar Você tá acompanhada Não tive tempo Não tive tempo pra te amar Liguei pra te amar E agora sobra tempo E eu queria que o vento levasse o seu cheiro embora Eu tô fora do seu radar Mas a saudade me pegou de jeito Deu um nó no peito só você pra desabavar Se o telefone tocar Se o telefone tocar Não vai me atender Você que eu sou de esperar Sua vez de dizer Me liga amanhã Deixa pra amanhã Liguei pra te amar E agora sobra tempo E eu queria que o vento levasse o seu cheiro embora Eu tô fora do seu radar Que me pegou de jeito Deu um nó no peito só você pra desabavar Se o telefone tocar Não vai me atender Você que eu sou de esperar Sua vez de dizer Me liga amanhã Deixa pra amanhã Rádio Pop Família Rádio Pop Família Rádio Pop Família Tudo do bom e do melhor para você Eu no bolso o brilho da fama Mas onde está o amor? Uma falsa alegria Sempre uma fantasia Mas onde está o amor? Chega no fim do dia Sem a tal alegria E do que adiantou? Correu atrás do vento Achando que a vida Tinha preço e não valor Para de se enganar Para de se enganar Felicidade é de graça Deixa esse negócio pra lá Para de se preocupar Você só precisa amar O amor me fez livre assim Só o seu amor me faz feliz O amor me fez livre assim 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 O seu amor me faz feliz O amor me fez livre assim O amor me fez livre assim O amor me fez livre assim Só o seu amor me faz feliz O amor me fez livre assim O amor me fez livre assim O seu amor me faz feliz O amor me fez livre assim O seu amor me faz feliz Felicidade é engraça Rádio Boa Família Rádio Boa Família Tudo do bom e do melhor para você Já se a vida fosse um filme Eu só queria ver você Naquelas cenas calientes Que meu irmão não me deixa ver E eu seria tua donzela Baby vem me salvar Porque eu até faria sozinha Mas perderia a graça Não olha assim pra mim que eu não sei segurar Se conheço já conheço essa maldade nesse olhar Não olha assim pra mim que eu não sei segurar Joga a mão pro céu que eu sei que hoje eu vou gritar e peço Oh meu Deus Tem de piedade de nós Oh meu Deus Tem de piedade de nós Se essa vida fosse um filme Eu dava pausa nessa cena Te olhava de cima pra baixo E bate a palma no cinema E eu seria tua baby Final feliz descomplicado De horizonte eu vejo um monte Mas só quero se for do teu lado Não olha assim pra mim que eu não sei segurar Te conheço já conheço essa maldade nesse olhar Não olha assim pra mim que eu não sei segurar Joga a mão pro céu que eu sei que hoje eu vou gritar e peço Oh meu Deus Tem de piedade de nós Oh meu Deus Tem de piedade de nós Eu falo Oh meu Deus Tem de piedade de nós Oh meu Deus Tem de piedade de nós Se essa vida fosse um filme Eu só queria ver você Se essa vida fosse um filme Eu só queria ver você Flashback Flashback Só as melhores músicas Para você relembrar Aqui Programa Robinson Neldo Programa Robinson Neldo Eu só queria ver você Se você pode continuar Porque a força tem muito poder E me faz me sentir assim E me faz me sentir assim Estabendo Obrigado A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau 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 Tenha um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção No silêncio o encontro, exposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Ó, dá-me de beber Da água, da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus E se duvida E se duvida Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus E se duvida E se duvida E se duvida Preparem-se For the time of your life Os curiosos que venham conferir de perto Porque aqui não rola falsidade É tudo cem por cento real It's all a hundred percent real Então se preparem Rádio 4 Família Rádio 4 Família Tudo do bom e do melhor para você Rádio 4 Família Você quer mesmo fugir Não vai dar mais pra voltar E conta bem mais de sempre Pensa bem Não quero viver a chorar Só resta então te esquecer Olha, não vou te culpar Eu já sei perder, também sei ganhar Pode ser que tua sorte queira mudar Sim, eu sempre te adorei Tudo sou poder, nunca reclamei pela minha lei Não necessito arriscar outra vida E não, não vai dar mais pra esperar Eu já não quero ficar Vendo meu sonho passar Não sou condenado a ti Não serei mais quem um dia fui Se você volta pra mim Já não vai mais me encontrar Tudo mudou de lugar Vendo o nosso amor O sentimento agarro Nada me leva a chorar Olha, não vou te culpar Eu já sei perder Tudo é sempre igual Para que sofrer Não tem mais volta Não tem mais volta É ponto final Se o amor que eu recebi Se o amor que eu recebi Se o amor que eu recebi A sombra de uma lembrança E não, não vai dar mais pra esperar Eu já não quero ficar Vendo meu sonho passar Não sou condenado a ti Não serei mais quem um dia fui Se você volta pra mim Já não vai mais me encontrar Não, 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 não Não vai mais pra esperar Não, não, não Eu já não quero ficar Vendo meu sonho passar Não sou condenado a ti Não serei mais quem um dia fui Se você volta pra mim Já não vai mais me encontrar Rádio Boc Família Rádio Boc Família Tudo do bom e do melhor Para você Boc Família Rádio Boc Família Gente que tá procurando se acalmar Em um beijo alheio Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia A briga foi feia Teve voz alternada Teve voz alternada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando, não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando, não Eu não tava terminando, não Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar Me obrigando a terminar A briga foi feia Eu não tentei com a cabeça no lugar Rádio Boc Família Rádio Boc Família Tudo do bom e do melhor Para você Para você! Última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Na balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota e meus planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema Eu soltar bebê Quer curtir balada Já tem seu parceiro Ou ficar em casa Amando o dia inteiro Dividir comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois, três, quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem De uma só mulher Eu sosseguei Eu sosseguei Ontem foi a despedida Na balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota e meus planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Em você Se quer cinema De uma só mulher De uma só mulher De uma só mulher Se quer cinema Eu sou papo e eu fico Quer curtir balada Já tem seu parceiro Vou com você Ou ficar em casa Um ano o dia inteiro Dividir comigo O seu brigadeiro Nessa vida Agora somos dois, três, quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem De uma só mulher Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Sosseguei Obrigado Obrigado Programa Robson Mildo Programa Robson Mildo Eu tô gravando Esse áudio Pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente Eu já tô ficando louco Peraí Vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade De você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô gravando esse áudio Eu tô gravando esse áudio Chego aí em meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Eu tô gravando esse áudio Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente Eu já tô ficando louco Eu já tô ficando louco Peraí Vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade De você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô gravando esse áudio Chego aí em meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade De você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora Chego aí em meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Rádio 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 Tudo do bom e do melhor Para você Rádio Olha a palminha A vida, a vida é tudo de bom A vida é tudo de bom Eu ando sorrindo à dor Tudo bem com a vida A vida, a vida é tudo de bom A vida é tudo de bom Eu vou contar pra todo mundo Jesus é a vida Eu vou, eu vou cortando as estradas do Brasil Eu vou, passo em Goiânia, minha terra linda E de lá eu vou, eu vou pra capital Capital do Brasil E da Brasília, e da Brasília Vou visitando os quatro cantos do Brasil Eu vou, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Salvador E a Baharanhão, São Paulo Levando o verdadeiro amor Brasil é do Senhor Se Deus fizer chover Vou adorar Na chuva, na chuva Na chuva, na chuva Mas se o sol aparecer Vou adorar É no calor do sol Você pode declarar isso com força Quero ouvir vocês Se Deus fizer chover Vou adorar Na chuva, na chuva Na chuva, na chuva Mas se o sol aparecer Vou adorar Vou adorar No calor do sol Joga a mãozinha pra cima e vem Oh, 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 oh Oh, oh, oh Empurrar pra cima e quebrar as janções Oh, oh, oh Eu vou, eu vou votando pras estradas do Brasil Eu vou pra Sinoiana, minha terra boa E de lá eu vou, eu vou pro Paraná De lá pro Ceará, terra bonita Terra bonita Vou visitando os quatro cantos do Brasil Eu vou pra Iacra, Tocantins, Espírito Santo Amapá, Garujá, Marataízes Levando o verdadeiro amor Brasil é do Senhor Se Deus fizer chover Vou adorar É na chuva, na chuva Na chuva, na chuva Mas se o sol aparecer Vou adorar No calor do sol É no calor do sol Se Deus fizer chover Vou adorar É na chuva, na chuva Na chuva, na chuva Mas se o sol aparecer Vou adorar No calor No refrão mais fácil do Brasil Agora canta assim Oh 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 Obrigado.